Fala Racers, eu sou Chiquinho, esse é o canal Garagem NR Nós somos a Night Racer, pessoal, começando mais um dia de pista aqui em Donário Bamburiú, que é o primeiro parque, área 48, lixo pegando como sempre, olha aí, chegando a engarrafamento na pista, finaleira dos treinos livres, já chegamos chegando na pista daquele jeito, olha o que vem andar aqui, audição. BMW vs Goleta Aspirada, façam suas apostas. Não tem tempo, pessoal, é lista, é lista, não tem tempo, olha o que tá vindo na pista. Isso mesmo, pra quem não viu, clica aqui, gravei praticamente todo Armagedon em Curitiba. RS3 vs Gol Quadrado, hoje é o dia do Raiz vs Nutella, pessoal. Oi, ae, gurizada, tudo certo? Tamo aí na pista, finaleira dos treinos, vamos pular aqui, olha. Viu o que ele falou? O Audi vai arrancar com a ligada. Daí o Thiago Ibas, sobre o olhar a pinto, Gilmini Tavares. Ganhão, 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 ganhão. Ganhão, o Audi ali? Ganhão, ganhão. Ganhão, cadete, vs Goleta. Acabei perdendo aí o burnout do pessoal, ventania hoje aqui. E olha, Léo Filmes. Esse aqui é o Makugler, nosso amigo, valeu, é nóis, tamo junto, chegando na pista já, olha, o homem que comanda a pista já nos dando aquela bichada marota que não merece. Vai, merece, vai, merece. Ó, pega de Goleta, vou dar um rolé, olha quem veio aqui, ó, meu amigo. Beleza? Denilson, da Caravan Ambulância, faz altos burnout. Como é que estamos, tudo certo? Vamos dar um rolé aqui na fila de alinhamento para vocês verem o que está acontecendo. Hoje é a área 48, pessoal. Olha aí, ó, fila de alinhamento bombando aqui, está um chacó. Olha aí, ó, ó, bonitão. Obrigada, minha mãe falou assim quando tá assim. Ah, não, né, depois ela não falou mais, né? É, tá vendo? Opa, tudo bom, olha aí, ó. Pessoal, eu, Everaldo. Oi? Agora já tem o nome. Agora já tem o nome, não erro mais. Oi, é nóis, tamo junto. Aqui, ó, Saulinho, Gol Exterminador. Olha a fila de alinhamento, pessoal. Isso aí é o treino livre, ó. Eu nem vou ir pra lá pra não perder os acelera. Olha lá, ó. Dando aquele rolé, vamos dar uma ajudada no Everaldo aqui, ó. E aí, ó. Passou a responsabilidade por um momento de acelerar o momento de sair da música de... Eita! Dá uma mão aí, ó. Vai entrar de novo. Vamos lá, vamos lá. Vem nos grupos. Atenção. Shark Tank. Atenção aos pilotos do Shark Tank. Alinhard Cedric Box. Tanto o Shark Tank na rua, quanto o Shark Tank na lista top. Alinhard Cedric Box, segunda chamada. Que é raiz, pessoal. Que a gente ajuda o pessoal. Grava vídeo. Vambora. E pra você que gosta de Boronauti... Vai lá que eu tô perdendo, rapaz. Vambora. 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 É a área 48, pessoal. Vambora. Estou gravando direto, como sempre, maravilhoso Balneário Camboriú, patrô aí fazendo as imagens, esse rapaz bonito é o Diego Locutori, segue ele aqui, link na descrição. Então pessoal, saca só a suspensão da coleta. E aí, que é Tubidinho, sete rua? Esse aí, gente boa. Esse é o Reginho Locutor, gente boa pra caramba, vem ali, já cola o quinho, o homem que não tira o pé, não arreda o pé. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Saulo, venho com a faca nos dentes! Veio com a faca nos dentes! Estou tocando o vlog aqui direto, olha aqui meu amigo Ney da Lunar Filmes! A CIDADE NO BRASIL É nóis dentro da pista! A CIDADE NO BRASIL Olha lá, olha lá, olha lá! E aí, o bonito boneco, rapaz! Como é que nós vamos gravar a Madalena, cara? Vamos lá, essa semana vamos lá, sem pauta! Olha aí! Pessoal aí, olha, todos seguidores do canal, muito obrigado! Mas muito obrigado por isso nada! A CIDADE NO BRASIL 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 Esse aí é meu amigo Ney, lá da Lunar Filmes, o pessoal que apoia aí a área 48, olha, deu um pau no golzinho lá, olha! Agora é treino, viu? Olha o chefe, velho! Isso aí é os bastidores do treino livre! Aqui em Balneário Camboriú, Área 48 Ah, são aparecer bastante hoje! Boleto aí, olha, da World Motors O pessoal manda pra caramba, traz vários carros A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como eu falei, o pessoal traz vários carros Também faz o carro dessa figuraça aqui Xian da Mega O que é isso? 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 O que é isso?